Música Alô, alô meninas! Eu não disse que eu ia sair do Caronline e ia correr aqui pro shopping Postos de Caldas pra mostrar pra vocês dicas e ideias pros nossos looks de Réveillon porque a gente fica nessa correria de final de ano e aí chega aquela hora de falar o que eu vou usar no Réveillon? e a gente vai te dar ótimas opções pra quem é super tradicional que é usar aquele branco lindo e arrasar pra quem é super despojado gosta de estampa e vamos aproveitar que as estampas estão super em alta e pra quem quer entrar ao ano com uma cor forte uma cor de arrasar vou te mostrar umas ideias eu tô na loja Bento e Dita a loja é nova, fica aqui no shopping Postos de Caldas tem opções ótimas preços excelentes esperando então a sua visita vamos lá, vamos tirar umas ideias aí pro nosso Réveillon e que venha 2015 vamos lá vou dizer o seguinte as rendas estão super em alta meninas, renda é uma coisa romântica então de repente pra quem vai passar aquele Natal com um namorado tá em busca de um namorado ou adora esse estilo romântico então renda, o gripe, tá super em alta e as rendas que antes era aquela coisa só de noivas hoje elas estão coloridas tecidos lindos que deixa a gente com cor bom fica tudo de bom olha esse vestido que a Vanusa está usando vem cá a Vanusa linda nossa modelo de hoje olha que lindo gente, eu tô in love com essa cor pink eu cheguei aqui na loja a Vanusa me mostrou esse vestido eu ainda brinquei com ela falei, é justa a cor que eu tô procurando o vestido é lindo olha só o detalhe ó, é vestido pro Réveillon e pra todo ano depois vira pra mim Vanusa deixa eu mostrar atrás o detalhe, gente que ele tem o tule olha aqui, ó o tule que lindo esse detalhe de tule que faz toda a diferença quer dizer você fica super sensual um pouquinho de sensualidade e aí gosto de mostrar comprimento também porque eu sempre falo o pessoal que gosta de uma coisa mais comportada ou quem quiser dar uma cortadinha e deixa ele mais curtinho eu sei que ela arrasou e vale mostrar também que aqui na Bento e Dito você acha todos os complementos as bolsas, carteiras, clutches e as bijuterias que as meninas estão usando também né Vanusa linda a nossa primeira dica pro seu Réveillon colorido e ó rosa, pink é cor do amor, tá então se você quer entrar 2015 em Love com certeza eu usaria essa roupa e branco é a cor do Réveillon não tem jeito quem é tradicional quem é entrar o ano branco a gente tem modelos lindos aqui na Bento e Dito gente eu passei a mão nas Arasmes e cada vestido lindo vestido com renda com estampa só branco com pedraria com bordado olha esse modelo que a Michelle tá usando que eu fiquei apaixonada vem cá Mi tá linda olha que lindo esse modelo e o legal desse vestido é conforme ela vai andando ele tem um toque de dourado junto com o branco e vai glamourizando a peça lindo eu achei que era sair blusa mas é um vestido não é o pessoal aqui da Bento e Dita o pessoal me contou que tá usando muito fica parecendo sair blusa mas é um vestido quer dizer uma super opção gente eu gosto de dizer depois que roupa de ano novo é pra gente usar não é pra ficar no armário depois você pega uma roupa dessa coloca um blazer um casaquinho em cima os kimonos que tão usando muito e fica lindo você usa pra trabalhar pra sair pra passear tem que otimizar e fazer uma boa compra então tá aí dicas pra uma ótima compra aqui na Bento e Dica pro seu reveillon e olha como a Vanusa ficou incrível nesse longo deixou ela ainda mais bonita ainda mais elegante gente olha como a Long valoriza um longo desse e é o vestido da mesma forma dos brancos a gente tá te dando opções pro seu reveillon porque não pro seu dia a dia aqui na Bento e Dica você encontra tudo olha que lindo esse vestido e a mistura né que tá muito em alta também misturando renda com estampa tá super em alta essa mistura essas texturas dá uma voltinha pra gente Vanusa olha que linda a peça também e ela traz também a parte de trás um decote nadador que alonga os ombros das mulheres e deixa elas ainda mais bonitas ah é de detalhe pra essa mini bolsa as mini bolsas que tão usando que lindas são as mini bags super em alta você encontra aqui na Bento e Dica muito legal também se você gosta de cor bota tudo branco de repente bota uma bolsa linda azul dessa arrasa e azul né azul traz paz tranquilidade espiritualidade pro nosso ano de 2015 vem Michelle arrasar gente olha esse vestido olha o tecido fluido do vestido lembra que a gente sempre fala no Caronline de ter tecido roupa o tecido ser bacana ter caimento porque deixa você assim super elegante então essa é uma roupa super indicada pra quem quer arrasar no Réveillon olha se você gostou da frente Mia dá uma viradinha vamos surpreender as costas olha que lindo todinho de pedras vestido pra parar pra quem tem namorado se prepara que é ciúme na sete pra quem não tem já arrumou chegando linda assim pra uma noite de Réveillon e aqui na Bento e Dica no shopping Poço de Caldas e ó não esquece que a Bento e Dica também é uma das lojas que tá na campanha de Natal você compra aqui acredita em seus pontos ainda pode tirar o seu vale pra concorrer ao HB20 e duas viagens pra Rio Quente tá chegando a hora imagina centro ano novo com cada roupa linda aqui da loja e sai ganhando um carro zero quilômetro gente só o shopping Poço de Caldas proporciona tudo isso pra você e aí escolheu suas compras agora vem fazer Tchau Tchau Tchau